Agora sim, dona Mari! Agora podemos! Agora podemos conhecer mais um baixinho ou baixinha que falou comigo lá, lá no parquinho da Lagoa. No parquinho da Lagoa. Vamos conferir. Rode! Como que é seu nome? Alice. Alice! Quantos anos você tem? Cinco anos. Cinco aninhos! Você já ganhou presente do Dia das Crianças? Eu ainda não. O que você queria ganhar? Vou ganhar um pula-pula. Um pula-pula! Olha! Quem você acha que vai dar? O papai, a mamãe, a vovó, o titio? Meu pai. Sim. Pai. E você tá aqui no parquinho e você tá brincando de quê? Tô brincando de várias coisas. Você gosta? Eu gosto. E olha, você quer um pula-pula, mas se você ganhasse uma boneca, você ia ficar feliz? Eu ia. Mas eu tenho um monte de boneca. Ah, você já tem um monte, então. O que mais, além do pula-pula? Eu também vou ganhar um escorregador. Um escorregador. Muito legal. E olha, o que representa o Dia das Crianças pra você? O que você acha que é o Dia das Crianças? Não sei. Brincadeiras? Uhum. Presentes? Uhum. Doces? Então tá bom, bate aqui. Como que é seu nome? Ana Júlia. Quantos anos você tem, Ana Júlia? Sete. Sete? Sete. Só isso? Que série você tá? Segundo A. Segundo A. Você já ganhou o presente das crianças? Não. O que você queria ganhar? Uma boneca. Como que seria o nome dela? Manu. Manu, olha só. O que você acha que tem que fazer no Dia das Crianças? Vim cá e comer doce. Adoro. Bate aqui. Como que é seu nome? Elias. Elias. Quantos anos você tem? Nove. Nove anos. Que série você tá, Elias? Quarto ano. Quarto ano. Tá de folga essa semana? Uhum. Dia das Crianças pra você representa o quê? Brinquedo. Brinquedo. Você já ganhou presente esse ano? Sim. O que você ganhou? Lego. Um Lego quem te deu? Minha mãe. Uau. Mamãe já deu presente. Você acha que você vai ganhar mais? Sim. O que você quer ganhar que você ainda não ganhou? Um Lego do Sonic. Um Lego do Sonic. Esse que você ganhou é do quê? É de policial. Ai, que bacana. Então tá, Feliz Dia das Crianças pra você. Obrigada. Como que é seu nome? Meu nome é Isabelle. Isabelle, quantos anos você tem? Eu tenho 10. 10 anos. Você mora aqui em Três Lagoas mesmo? Eu moro... Eu morava em Nova Andradina, minha cidade onde eu nasci. Aí minha mãe participou de um concurso e eu vim pra cá. Que legal. Ó, tá chegando o Dia das Crianças e já ganhou presente? Já. O que você ganhou? É, é meio específico de falar, mas é uma bolinha que... Eu tenho um hamster. E o hamster ele anda dentro e sai rodando pela casa. Não foi muito pra mim, foi pro hamster, mas eu fiquei feliz. Ah, mas é isso que importa também. Sim. Ah, isso que importa. E o que representa o Dia das Crianças pra você? Ah, brincar, brinquedos, chocolate, essas coisas. Doces. Parque. Parque. Então tá bom, muito obrigada. Obrigada. Como que é seu nome? Melissa. Melissa. Quantos anos você tem? Quatro? É. Você é muito grande. Você já ganhou presente do Dia das Crianças? O que você ganhou? Uma bola gigante. Uma bola gigante. Que cor que ela é? Azul. Azul. Você gosta do Dia das Crianças? O que você faz no Dia das Crianças? Brinco. Muito? Com quem? Com meu pai. Com seu pai. Como que é o nome dele? Josué. Josué. Ele é legal? Gracinha. Obrigada. Seu nome? William. William. Quantos anos você tem? Dez. Nossa, você tá muito morcego aqui, hein? Homem-Aranha? Aham. Tá brincando muito? Tô. Já ganhou presente do Dia das Crianças? Já. O que você ganhou? Blade Blade. Um Blade Blade adoro. Você já brincou bastante? Já. O que você gostaria de ganhar que você ainda não ganhou? Playstation. Playstation. E você ganhou o Blade Blade de quem? Da minha mãe. Da sua mãe. E ó, me fala uma coisa. O que representa o Dia das Crianças pra você? O que você acha que tem que fazer no Dia das Crianças? É legal. É legal? Tem que brincar? Tem. Tem que ir pra escola? Também. Ah, também. Tem que ganhar presente? Aham. E doce? Também. Também. Então tá bom. Feliz Dia das Crianças pra você. Você também. Obrigada. Obrigada.